E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master e agora eu tô indo pra um torneio com o meu deck de Herod Despia, né? Já que eu aprendi muito a jogar de Despia com o Mark, né? Eu vou testar no torneio. Então esse vídeo aqui vai ser diferente, ele vai ser um vlog, né? Então esse vídeo vai servir tanto pra eu testar o deck de Herod Despia, tanto pra testar esse formato de vídeo, né? E aí independente do resultado, eu vou mostrar a decklist pra vocês no final do vídeo e falar um pouco como foi o torneio ao decorrer do vídeo, né? Então é isso. Se você já gostou dessa proposta, deixa like, compartilha com os amigos, comenta alguma coisa aí e é claro, vamos lá pro torneio comigo, que ele é aqui no shopping perto de casa, né? Tem que pegar o metrô, mas é relativamente perto da minha casa. Então é eu e o Fernando aqui, do meu time, né? A gente vai lá pro torneio agora, só que a gente vai olhar contra porque eu acho que ele é de uma série ou eu sou de outra, né? Mas e aí, como é que tá? Tá animado? Vamos lá, né? Eu acho que eu construí um deck, fiz uma decklist muito legal. Cada um de Despia é puro, né? É, coisa da espada não, cara. Depois ele vai botar no canal do Mark Shadow a lista dele de Despia é puro, né? Vou mandar pra ele enviar pro Mark Shadow, pro Mark Shadow comentar a lista dele, né? Então é isso, né? A gente tá continuando aqui, indo pro torneio, vamos lá. Chegamos aqui no shopping, pessoal. Tem um monte de gente aqui, o Fernando aqui, né? Vamos lá na livraria cultura. Eu tô ansioso, né? Eu não sei como vai ser as matchups, eu nem sei quem vai ser o pessoal que vai dar contra mim, mas eu espero que eu consiga ir bem, né? Vamos lá. Pronto, chegamos aqui. Já tem uma galera boa aqui, né? Agora é só esperar. Tem Betão aqui. Betão tá gostoso a cada dia. E pronto. E aí? Não dá pra ver nada porque tá meio escuro, mas tudo bem. Meu primeiro oponente aqui agora, vamos lá, né? Vamos ver como é que vai ser agora, como é que o deck vai se sair, né? Começou. Acabou aqui, foi um bom jogo, né, gente? Foi, mas eu quase ganhei, foi quase. O cara me deu um OTK aqui do caramba, né? Foi bom, foi um bom jogo. Ainda tem mais duas partidas pra jogar com o Herald e Despia. Eu perdi essa. Agora, gente, é o segundo duelo, né? Lembrando que são três duelos. Como eu perdi o primeiro, eu tenho que ganhar nos próximos dois. E aí, meu companheiro, tudo bom? Tudo. Vamos jogar agora. Vamos jogar. Vamos jogar. Acabou aqui a segunda rodada. 2-0. 2-0, mas na primeira rodada eu perdi. Perdi pra Virtua World, mãe. Esse aqui é o Lidl, pra quem não conhece. Foi. Ah, Lidl. É. Mas é isso, né? Consegui combar aqui. O que você achou do deck? Não, bem bom. Bem bom. Bom. Gira certinho. Gira. Chato. Mas é isso aí. É isso aí, né? O deck ali também é bom, é o máximo de musquete. Só que você só passou, não fez nada. Não tive como. Negado até o máximo. Na próxima a gente joga. É isso. Vamos continuar aqui. Valeu. Bem, pessoal, agora é a última rodada. E aí, Vitor? Como é que você tá? Beijo aí, todos os telespectadores. Tá gravado, maluco. 4-2-2. 10-10. 10-10. 10-10 vai pegar todo mundo aí. Se prepare. Vamos lá, agora se eu... Tipo assim, eu ganhei uma e perdi uma. Como é a última rodada, se eu ganhar, eu ganhei. Vamos lá. Ele botou o grandão ali, eu falei... Tipo assim, eu tive que dar uma volta, porque se eu deixasse o campo ali, na volta ele poderia ficar debutando o meu monstro. Bem, pessoal... Você não tava gravando, né? Eu fiz o campo aqui. Chega! Ele falou que é Shed, esse aqui é Infernoid. Eu fiz o campo com a Safira e com o Herod aqui e ganhei duas e perdi uma. Então, vamos ver, né? Como é que vai ser. É isso, gostei do deck, né? E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master. E eu vou fazer o deck profile do meu deck de Herod e Despia. Que fez duas vitórias e uma derrota, né? Foi bom, foi pra aproveitar pra fazer pra vocês. Então, vamos lá falar do deck. Primeiramente, vamos tirar aqui o que não é muito da essência. Primeiro, três extravagâncias. Bom, apesar de bater um pouquinho com a engine de Despia. Mas eu uso três cópias do principal do extra deck. Então, só me afetou uma única vez hoje. Aí eu uso dois Nibiru's e três Deck Unomori porque é minha única defesa em segundo. Porque o deck é bem ruim em segundo, né? Então, beleza. Aqui já tiramos o que não é realmente do deck. Mas vamos lá. Aí de Herod eu tô usando só dois de cada, né? Normalmente o pessoal usa três. Eu já usei três. Mas com a evolução do jogo e da meu cidade, não faz mais sentido você botar três de cada pra vir na sua mão e brincar, né? Mas, pra não sair da essência, eu botei a Safira. Eu acho a Safira muito boa. Porque tem hora que você precisa bater e aí você não quer botar o Relot. Você quer botar a Safira. Aí a Safira também tem um bom efeito de Recouver, né? Então é bacana. Normalmente ela sai do site. Aí três expressões de Ritus, né? Porque é muito boa e duas expressões de Ritus. Eu não botei terceira pelo mesmo motivo. Porque apesar dela ser muito boa, né? Ela não me dá uma vantagem muito crucial no jogo 1, assim, em primeiro, né? A minha expressão de Ritus me dá duas cartas. Ela me dá uma, às vezes me dá duas. Mas, às vezes, preferi botar só duas e rodou bem. Aí, beleza. Três da Divina, né? E botei algumas cartas pra Divina invocar, né? Como o Ovo e Apetite Anjo, né? Porque, normalmente, se você invocar ela e depois tributar, invocar um desse dedo aqui vai te fazer uma vantagem de mão pra você ter mais fadas na sua mão pra você invocar. Então isso aqui é maravilhoso. No deck aqui é maravilhoso também. E a Divina também tem aquele plan de poder enviar a NTs pra destruir uma carta a você no segundo. Também eu fiz isso bastante hoje e deu certo. Duas bem tem, né? Pra falar que o deck é de Cyberange também. Não tem por que usar três. Porque, mais uma vez, aquele negócio de Ritual Renanjo na mão. Se eu abrir com três bem dentro, fazer o quê? Não vou fazer nada, né? Aí eu botei dois Ritual Santuários e uma Terraforma. Eu tava usando três Ritual Santuários. Às vezes eu vou botar a Terraforma. Porque a etapa é boa. Porque eu já vou ativar o Ritual Santuário com mais pé no cemitério, né? E como eu preciso de pelo menos duas pra começar a rever meus bichos, é muito bom, né? Eu poderia também usar uma Misk Mine aqui. Mas eu não tenho. Porque a Misk Mine seria até bom com 7 Rotescos, essas coisas assim, né? Mas, beleza. Eu não precisei da Misk Mine hoje, mas se tivesse eu botaria. Aí eu botei um Anoth Fathers, né? Botei o Acklord Christian, que eu consigo controlar bem o deck. Porque a Regina de Desca, ela também joga a carta no cemitério. Então se eu quiser controlar, eu posso descartar uma carta. Eu posso fazer aqui. E fica bacana. Um Onish, porque às vezes é necessário você partir pra cima do cara. E como eu tô usando extravagância, nem sempre eu posso contar com o meu Stratank. Então o Onish eu já usei várias vezes ali hoje. Foi duas vezes, né? O cara botou um bichão grandão, mas eu não tinha como tirar. Onish e faz. Ele é muito bom, principalmente com o Herald. Porque aí você dá Onish. Se o cara tentar negar, você nega com o Herald e aí você passa o ataque, né? Agora a Engin de Desca. Eu tô usando dois do Aluber, um do Tragédia, beleza? E três da Abertura, né? Eu tô usando dois, três, porque eu prefiro abrir com a Spell e trazer ele, do que abrir com ele da Normal Sum. Porque aí ele vai bater de frente com a Divine, né? E às vezes uma Normal Sum da Divine é melhor. E se eu tenho essa opção, é melhor, né? E aí, eu ia sair daqui porque eu posso reviver a Divine com o campo, enviar ele pro cemitério, pegar o Aluber, da Normal Aluber e acessar a Branda de Fuso, né? Já fiz só mais vezes. Fora que ele tem um efeito muito bacana de se banir do cemitério e voltar à Branda de Fuso. Então ele também é fórum, né? E aí, os dois brinques tem que usar. Não veio na minha mão nenhuma vez, mas ele também se vê na mão. Ele é bom porque ele é uma Super Poli, né? Não é tão ruim assim, não. Esse Tragé aqui. Aí, de extra, uma NX e dois Haralds pra Diviner, né? Eu queria usar duas NX. Tem uma vez que eu bani uma NX com a extravagância e aí eu perdi o jogo porque eu não tinha como focar uma carta. Foi bem específico, mas deu certo. Aí, três de cada do cemitério, tá gravando aí? Sim, sim. Eu uso três de cada porque é o seguinte, né? Extravagância e normalmente eu vou começar com esse aqui porque minha deck é de luz. E aí eu vou banir as coisas. E a segunda forma que eu faço normalmente é ela. Porque ela vai voltar pra eu ter mais fôlego. E o legal de você começar com o Diviner é que você pode usar esse bicho aqui no cemitério como material pra esse Jade. Então você não precisa tirar o corpo da mesa. É bem interessante quando você fazer isso porque ver um corpo na mesa a mais com deck de Haralds, que é o deck de controle, vale muito a pena. Porque esse bicho tem dois e quento. É um ataque bem alto pra bater. Aí eu botei um do Despiano, um do Masquerade e um de Cegaraqui. Não fiz nenhuma vez e fiz o Masquerade. Eu queria botar dois Masquerade e eu queria botar o outro Despia. Aqui eu esqueci o nome, né? Quaritz, Quaritz, que ele zera ataque. Eu achei melhor porque eles eram em área e aí posso lidar com muita coisa melhor. Mas aí, como eu não tinha, eu botei. E é isso, pessoal. O deck rodou bem. Foi bacana, gostei. Foi um torneio por fã. Então, como eu falei, né? Ganhei duas, perdi uma. Fui terceiro porque deu empate em meio segundo, né? Então é isso. Muito obrigado, pessoal, pra quem acompanhou. E o deck rodou bastante e me divertiu hoje, tá certo? Obrigado, Henrique, por gravar aí. E até a próxima.